É importante você usar ferramentas abertas e ferramentas livres, elas são abertas, elas ajudam com que na hora que eu tenho uma publicação e uso uma ferramenta, um software, aquilo seja fácil de ser acessado e ser replicado. Então, eu posso usar vários, por exemplo, geralmente uma pesquisa tem uma necessidade de uma validação estatística, então que eu uso uma ferramenta estatística, por exemplo, o R, que é um software livre e estatístico, porque aí eu uso scripts, o que a gente programar ali para fazer aquele cálculo, aquele gráfico estatístico, que ele possa ser reproduzido por qualquer pessoa e não se obriga uma outra pessoa a comprar uma licença fechada, usa um software fechado que ninguém vai conseguir abrir e reproduzir. Então, um software livre, ele tem, tem eles projetos de software livre na área estatística, na área de computação científica que pode se usar. Hoje, é muito comum ter os repositórios de código-fonte, mas o repositório de código-fonte, ele pode ser usado como repositório de texto, de texto puro. Então, se você bota o fonte do seu texto no formato aberto, como o LaTeX, aí você fica fácil de desmobilizar esse fonte juntamente com seus scripts para gerar os gráficos e gerar as tabelas e assim por diante. Mas o mais importante é de aprender, não só usar o software livre como ferramenta, é usar esse método colaborativo que a comunidade do software livre vem usando há 30 anos, né? Essa rede, né? Como explorar a rede, como explorar a internet e, consequentemente, usar as ferramentas que ele promove. Seja para um fim específico, seja simplesmente para ser o repositório desse conhecimento para se gerar uma publicação científica de fato. Paulo, conta para a gente um pouco sobre a sua experiência diária em sala de aula, como que você promove a ciência aberta enquanto docente e pesquisador? Eu sou professor lá da Universidade de Brasília, do curso de engenharia de software, do campus do Gama, o campus de engenharia. E então lá acaba por ser um curso novo, um curso novo, tem bastante espaço para aplicar essas coisas. Então meus alunos de trabalho de conclusão de curso, de TCC, eles fazem isso, eles escrevem os trabalhos deles nesse formato aberto chamado Atec, colocam no repositório na internet, GitHub ou GitLab, aí eu vou acompanhando, interagindo com eles presencialmente, o remoto a mim. É como são trabalhos em cima da engenharia de software, consequentemente a gente lida com alguns programas, ou tem que desenvolver alguns programas, ou tem que usar, como eu falei, alguns scripts estatísticos para isso. E tudo que a gente faz, a gente coloca nesses repositórios abertos, vinculados ao trabalho. E deixa tudo aberto, não tem problema nenhum. A gente coloca uma licença que garante o nosso direito autoral e ao mesmo tempo qualquer outra pessoa possa ter acesso, mesmo antes que o trabalho está pronto. Então é muito comum que eu faça as reuniões com meus alunos de TCC em conjunto, e a gente troca bastante, eles trocam bastante informação, além da informação eles trocam conhecimento técnico, scripts, como fez isso, como fez aquilo. Então com meus alunos de TCC é isso, a gente usa formatos abertos, repositórios abertos, ferramentas estatísticas, os softwares que a gente desenvolve são livres, e com os scripts abertos. E isso daí, só entre os meus alunos, já faz com que eles troquem bastante experiência e eles fiquem mais seguros, né? Porque quando você está fazendo um trabalho como você está aprendendo, às vezes é o seu primeiro trabalho científico, é muito bom eles poderem aprender desde as coisas que eu fiz na minha tese, estão abertas, eles usam, ou outras pessoas, independente de serem meus alunos, não usam. E aí eles vão vendo como aquilo vai amadurecendo ao longo de um ano de trabalho de TCC. Em disciplina é também muito parecido, minhas disciplinas, elas são muito baseadas em problemas, eu trago projetos de software livre, por exemplo, eu ministro uma disciplina chamada Manutenção e Evolução do Software, e não vejo outra maneira de manter o software, a não ser colaborando com o software em si, com o software real, para você manter e evoluir. Então, em sala de aula, geralmente, eu tenho de 20 a 30 alunos nessa disciplina, a gente divide ali em grupos de 6 a 5 alunos, em projetos reais, e eles colaboram. E aí eles têm essa vivência prática, aí os resultados viram colaborações práticas com os projetos, bem como se gerarem dados, esses dados fiquem abertos.